Música Mas será sempre, sempre a minha bandeira E as coisas que eu tenho escorral E as coisas que eu tenho escorral Somem para votar A minha bandeira 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 Amém. Fim a mão. Fim a mão. Fim a mão. Faz um passo. Vivendo. Aferta. Fim a mão. Fim a mão. Fim a mão. Vai chorar sempre sempre a vida. Vai chorar sempre sempre a vida. Seu forte, seu forte Sou bem baratado Amida, perfalde A minha bandeira 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 É assim que teremos na grande final de sós Agora eu preciso Eu preciso saber quem é que é o realmente o maior vencedor Será Santa Catarina? Ou será Casal da Coita? Eu vou só fazer mais uma vez a detetiva Será Santa Catarina? Ou será o Casal da Coita? Pessoal, eu lamento informar a todos os concorrentes Mas o grande vencedor declarado neste momento O grande vencedor é a Associação do Casal da Coita Está a ser cheio os jogos Agora, para o vencedor, vai ter que cantar mais uma canção Ah, pois é, aí está o prêmio representativo do Casal da Coita Eu vou só dar uma palmas para o Associação Eu vou só dar uma palmas